Uma jornada de aprendizado muito grande e também de poder ter tido a oportunidade de ver uma transformação de um mercado que se iniciava ali atrás, há 40 anos atrás, e o mercado fitness, ele tinha um desenho um pouco diferente naquela época, mas já começava a entrar dentro da sociedade através de algumas academias e eu pude participar em diferentes modalidades de atuação, na musculação, que é o que tinha na época, com a ginástica de academia, cheguei a ser atleta do Campeonato Aeróbica Brasil, que a Fitness Brasil por tanto tempo também tocou, então é muito legal, e isso deu para ver esse cenário, eu tive a oportunidade de fazer educação física e criar três pilares de desenvolvimento profissional, um deles foi dentro do fitness, o outro foi no meio acadêmico, como professor logo que eu saí da faculdade, no terceiro grau, e o terceiro ponto seria no treinamento esportivo de alto rendimento, então esses três caminhos, esses três drives me ajudaram a trazer até aqui, depois desses 35 anos de trabalho.